o namorado da minha colega morreu a empresa lhe deu seis bilhões de quantas e demais eu tô olhando o meu namorado amor vem daqui no quarto vou te falar só algo do jeito que vocês gostam de dinheiro já dá para ver quem traiu Jesus não ajuda é Judite você não dá que você me vai ver me foge moro você aí tá isso aí tá isso aí é onde vai na festa na festa não tá levando aqui meu não fez a certeza eu tô levando aqui deixa a vagina aqui ó a cona me tá aí a cona deixa aqui me tá aí acorda tá gozar o quê quem vai sua dedicatória a minha dedicatória vai para o atual da minha ex mano eu já vi que você publicou que tá ligado a rádio mano essa mãe que tá com ele um ano que te deu o conselho que ela vai te fazer calma 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 falo por experiência própria estamos todos não vale a pena minha irmã aqui não vale a pena se tu tá precisando de 100 mil 40 apesar de 10 milhões é tudo igual tá tudo fudido essa merda não tem como é que o do max roda o senhor do canal é como as a ver o vídeo tá tipo eu acho que é do canal para não perder mais cena temos como meta bater mil inscrito ainda este ano mil inscrito fui carro em inglês carros que carros carros e bicicleta em inglês é que é bravos 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 bom tarde falou mais dica o angolan não é tão ignorante mas tão ignorante na que desconhece essa descoberta mas vocês acham que é fácil uma pessoa acordar já será bem uma pessoa acordar sim barba agranizada olhos tambarinados sorriso alentejano é para dar vocês é que sabe vocês vão perder vão perder aí é muito normal mas estás aqui comigo não está a ver isso mas tu tu és acusada de alterações a nível de estética tu passaste por vários procedimentos falaste há pouco sobre as mamas da jardas as mamas está aqui estás a ver todo mundo está a ver anteriormente eu não conseguia usar uma blusa sem sultinha mas já uso tá aqui era caído batia até aqui e essas eram felizes com isso faziam bullying com isso cantava já tem o que tinham colegas de cu duro né que fazem cu duro que falavam xuxa caiu porque lhe mamaram nos tio para ver mas não me mamaram em nenhum tio longe de mim não tem quilometragem de sexo foi porque eu usei a jarda ea jarda tem o poder de fazer os teus caírem e pequi talvez seus caídos não seja sincero não tais ou não não talvez tipo estás cansado que é para bazar para o co duro deixar o rap depois é o colo no co duro agora o que é esse é o seguinte é o que que se passa é para uma oportunidade dessa né três já mais que tratamos a responsabilidade devemos aproveitar deixa eu falar brada fica calmo não te emocionas com as câmeras calma calma não fica emocionado calma calma deixa eu falar não fica emocionado eu já tô muito chateado contigo porque tenho confundido na rua contigo ah sempre que eu não ouvi dizer é eu e a plateia não acho que é o p**** tá aí negatão se tá boa responem as câmeras calma olha só 20 minutos para você me responde assim alô colega vai levar muita bolacha vai comer vai comer assim tá aí pensar que aquele tá aí pensar que aquele assim é na bola vai levar muita bolacha hora viva muito boa tarde angola e o mundo primo viola prima amigo mata o amigo filho mata o pai alerta pais tenham cuidado com os vossos filhos filho mata o pai enquanto estavam na sala do telejornal e aí a desvantagem de morar sozinho e chega em casa não encontra as comidas mas a vantagem é essa faz o refogado básico, está aqui a massa está aqui uma lata de carlinha da boa marca Teixana, depois de ficar pronto, você que sabe, se serve come, repete de novo, não tem ninguém, come, depois raspa na panela, não tem ninguém para te ver em casa, depois come de novo beba um copo d'água vê um filme no blaster, dorme e amanhã acordaste, outro dia de manhã às 5 horas uma bula até lá para as 12 mais uma bula quando bates às 7 horas, às 18 horas, outra diamba, está vendo outra coisa todos os escuros são no B.A todos os feios entram no banco, agora no norte já no quadro da norte olha, não vou te mentir, meu irmão não somos partidos, não foi a bola é louca já me damos estrada querem ser mais a rua já baixou querem mais o que? está aqui luz, está aqui luz querem o que? não tem luz não tem água olha nem todos nem foram para trabalhar já me damos estrada me damos luz tem água canalizada arroi baixou centralidade compradora terreno construindo a centralidade como então quem centralidade governa que vai dar centralidade que as empresas começam a varrer a rua logo que vai pagar o povo o povo o povo o povo o povo diga querem qualidade de ensino querem qualidade de ensino compradora jitou quadro pequeno vai estudar seu dia aí tem três anos tem que fazer seu professor bota seu dia vim da quadro pequeno vai desaplicar o governo pare o povo o povo o povo o cerveja baixou arroz já baixou obrigado por ter chegado até aqui show no canal não podem perder mais cena duma que se fode na casa é quem é um prazer e siga-me nas redes na descrição tem o número do whatsapp que tu podes mandar vídeos para poder achar no conhecimento do canal o rei duma que se tiktok na casa família fui